Música Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é um prazer estar aqui com vocês no Antenados Notícia. Temos assuntos aqui maravilhosos para abordar, atuais, que vai trazer crescimento a sua vida. E para participar aqui do Antenados, eu falo com ele que é pastor da Igreja Batista do Recreio, do Ministério de Capelania. Pastor Joel Brito, seja muito bem-vindo ao Antenados Notícia. Prazer em estar aqui, Pablo. Que Deus nos abençoe na apreciação desses assuntos que serão trazidos. Que bom. Também para participar, eu falo com ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na freguesia. Pastor Flávio França. Tudo bom? Então, mais uma vez eu agradeço por essa oportunidade de a gente poder estar aqui e que seja um dia de bênção para nós todos. Amém. Também, meu amigo, pastor presidente da Igreja União em Cristo, pastor Alan Cramo, seja bem-vindo ao Antenados Notícia. É uma grande alegria estar aqui junto com vocês. E eu creio que vai ser um momento aproveitável, um momento que Deus vai nos usar. E que haja crescimento por todas as pessoas que estão nos ouvindo. Amém, Alan. E ele que é pastor, vice-presidente da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. E também é capelão PM. Pastor Enoque Rafael, seja bem-vindo. Alegria é minha poder estar mais uma vez aqui com nossos ouvintes e crendo que através dessa nossa conversa aqui a gente possa ajudar a crescer e edificar o corpo de Cristo. Que bom. Então, assim, vamos começar aqui pelo primeiro tema que na semana aí foi abordado sobre um joguinho aí que criaram nos Estados Unidos e já chegou no Brasil. Um Pokémon GO. É um joguinho, um aplicativo que você baixa no celular, você usa a câmera do celular e vai andando no dia a dia, vivendo e pegando esses bichinhos que aparecem aí na câmera. Eu queria chamar rapidamente o VT. Está pronto? Está pronto, VT? Porque fala exatamente sobre isso, o que aconteceu em Nova York. Lá em Nova York descobriram um Pokémon especial e todo mundo que tinha um aplicativo foi correndo uma multidão inteira à noite atrás daquele bichinho para pegar no celular. Então, é um assunto assim que a gente tem que abordar porque parece que as pessoas estão ficando alienadas. Estão vivendo mais o virtual do que o real. Então, vamos passar rapidamente aí, você que está nos assistindo, olha o que aconteceu em Nova York. Pessoas, multidões correndo atrás de um Pokémon especial. Vamos lá, vamos ver. Olha isso. Tem um Vaporeon que está caindo ali, então todo mundo está correndo. Tem um o que? Você disse que você estava fazendo isso. Tem um Vaporeon. Isso é engraçado. Oh meu Deus, eu estava tipo... Olha, viu como é impressionante o poder virtual? E já chegou a informação aqui que o povo já foi até atropelado na rua, andando atrás de um Pokémon. Eu queria ouvir de vocês aí qual é o prejuízo, que não apenas a igreja. A igreja também recebe prejuízo em relação a isso. Mas assim, a vida do ser humano. A vida do ser humano. O pastor afirma que Pokémon Go é parte de uma conspiração satânica. E um imã para demônios e aplicativo de jogos Pokémon Go. Um game de realidade aumenta que se tornou o produto mais baixo em todo o planeta. Olha só, é impressionante. Você sabe que quando eu vejo essa imagem, me lembra... Bate forte em mim aquele texto de Jesus que, quando ele olha para as multidões, ele tem compaixão delas porque são como ovelhas que não têm pastor. E a gente vê esse povo todo correndo atrás do nada, em algo que não alimenta a alma e que, como você disse no início, aliena. Esse processo de alienação que a gente vê, que essa aí é só uma vertente de todo um processo de alienação cultural. Porque quem está por trás disso é o marxismo cultural. Porque o marxismo não acabou. Ele só mudou de forma. E se tornou muito mais perigoso. Uma das vertentes do marxismo é esse. É destruir a sociedade pela cultura. Então, você vai reduzindo os padrões culturais e hoje a gente tem uma baixa cultura na nossa sociedade. Você vê, por exemplo, o que acontece, no nosso caso aqui, com a música. Se você estivesse no final dos anos 60 e 70, você estava ouvindo uma música que dizia é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto do toco. Quer dizer, você tinha Águas de Março, que foi gravado no mundo todo, que era uma música que você tinha que parar e gerar a reflexão. Gera em você a reflexão. Se você fosse para a década de 40, você ia ouvir Ari Barroso cantando a aquarela do Brasil, meu Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato em zoneiro. Aí você tem que ver o que é um mulato em zoneiro. É uma música que te levava à reflexão. O que você tem hoje? Senta, 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 toma, 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 quero bolete, quero tio, quero tchá. Quer dizer, uma coisa que não leva a nada, a não ser fazer, evocar dentro de você aqueles sentimentos mais instintuais, mais primitivos, e que leva muitas vezes a manifestações até de violência pela música. Quer dizer, esse é um processo que não é só brasileiro, ele é um processo que está no mundo ocidental de uma forma geral, que é você reduzir o padrão cultural, a alta cultura foi destruída no Brasil, como está sendo no mundo todo. Isso é um fenômeno mundial, e que as pessoas não se apercebem disso. Onde uma das vertentes é isso aí, esse Pokémon Go ou qualquer coisa do gênero. Está aqui um amigo meu que chegou para mim dizendo, pastor, eu não queria ir no evolucionismo de Darwin, não, mas eu creio que o homem parece que está evoluindo para o macaco. O povo está embrutecendo, está emburrecendo. Aconteceu um caso, será que está para a gente utilizar isso como estratégia de evangelismo? Porque aconteceu um caso na igreja aí, que as pessoas estavam indo para a igreja atrás do Pokémon, aparecendo lá, entrando na igreja atrás do Pokémon, e o pastor quis utilizar aquilo como estratégia de evangelismo. Eu acho que ainda é uma coisa muito recente para a gente saber do que isso vai dar. Chegou agora o Brasil, né? Eu acho que chegou ontem, não tinha chegado ainda. Chegou agora por causa da vinda do pessoal dos outros países para as Olimpíadas, e eles já vinham, já conheciam lá, e eles sentiram falta que perguntaram, ué, não tem o Pokémon Go aqui? E aí eles providenciaram imediatamente para... Dizer que é uma estratégia para botar demônio em pessoas, eu acho que é um pouco precoce para a gente afirmar isso, demonizar. É tecnologia. Atrás disso tem uma estratégia de se prender o público cada vez mais para vender. A internet, ela vive de público, ela cria um grande funil, onde você tem ali uma multidão diversa, e onde o seu mercado, o seu produto vai ser oferecido pelo Facebook, ou seja lá o que for. Esses aplicativos tendem a criar um maior número de seguidores, e a partir daí vem... Hoje a internet não tem mais como voltar atrás. É um mercado forte. Agora, essa questão de ficar caçando isso, a gente vê, é interessante, não é só isso não, é a coisificação do humano e a humanização da coisa. Você vê a futilidade, tudo que é fútil hoje na internet. Se bateu dois milhões de visualização, é chamado para uma entrevista em programas de audiência altíssima. O camarada não fez nada de útil, ele simplesmente conseguiu bater, alcançou uma mídia lá na internet. No outro dia, ele está dando entrevista com o maior especialista naquela besterol. Ele é o maior especialista do nada. Ele é chamado para dar uma entrevista. Como é que ele conseguiu fazer aquilo? Subir, descer, sentar, cantar? Não é ou não é? É. Você foi falar da música aqui. Hoje, o que a gente antigamente combatia determinadas culturas que incentivavam o tráfico, o crime, hoje conseguiram dar uma roupagem nova, e hoje é a cultura que está aí. Na faculdade. Teve uma música, não vou falar o nome aqui para não abrir dia de resposta, mas tão absurda, que se tornou tema de doutorado, de defesa. Uma música boa, onde a mulher falava só besterol, a cantora, que foi, por sinal, desafinada. Você vê. Agora, eu percebo que esses aplicativos, esses jogos, também deixam a pessoa dependente, impressionante. A pessoa fica dependente desses jogos, e acontece que dentro de casa, a pessoa perde até a comunhão familiar, por causa de jogos como esse. Isso atrapalha a comunhão da vida da pessoa, em relação à sua família, em relação à vida com Deus. Não traz uma dependência, pastor? Mas é isso que eu queria falar. Qual o resultado disso? O resultado? Dependência. Resultado? Destrução de famílias. Resultado. Você acabou de falar que, naquele dia, em Nova York, que eles estavam caçando esse Pokémon. Como se chama? Gol. Gol. Vai. Gol, vai embora. Isso. Houve atropelamento, houve isso. Então, o resultado, a gente está vendo que não tem nada de edificante para o ser humano. Não tem nada de edificante para a sociedade, não tem nada de edificante para a família. Apenas traz destruções. Então, eu poderia aqui colocar que é mais uma outra estratégia que Satanás está usando para, mais uma outra vez, confinar o ser humano. Destruir o ser humano. Nós poderíamos ver que tem também um lado espiritual disso. Sim. Não apenas isso. Pastor Joel, como é que os pais que nos ouvem agora, como é que eles podem orientar seus filhos? Porque tem famílias que acham que é inofensivo. É só um joguinho. Não vai fazer nada de mais. Não tem nada de mais. É só um bichinho. E, na verdade, esse bichinho vai conduzindo, vai conduzindo. Quando vê, a pessoa está mais virtual do que real. Ela perde a capacidade de viver a realidade e vive mais no mundo virtual. O que é o que está acontecendo, infelizmente. Dentro de casa, me mandaram uma foto que estava o pai no sofá, no WhatsApp, não sei, no celular, o outro na mesa, a mãe também sentada, todo mundo um do lado do outro aqui, mas ninguém se interagindo. Todo mundo só dentro daquele mundo virtual e aí perdendo a capacidade de amar, de se perceber, de se relacionar, que é o que o Evangelho traz para nós e nos orienta, né? Se relacionarmos com os outros. A sua fala já deu resposta à sua pergunta. É a alienação. A alienação. Os próprios pais, eles querem se ver livres de alguns problemas. Criar filho dá trabalho. É. Você tem que ter dedicação, você tem que gastar tempo. E, muitas das vezes, os pais não querem passar por isso. Para eles, é muito mais cômodo ter a criança ou o adolescente que seja com coisinha na mão e deixa lá, eles não querem nem saber. Vão ter problema lá na frente. Com toda certeza. Essa questão cultural, por exemplo, que ele falou ainda há pouco, é uma realidade que a gente tem hoje. E não é só o desconhecimento bíblico, não. Isso aí eu nem entro no mérito, porque... É um problema seríssimo nas nossas igrejas hoje. Mas é o próprio conhecimento intelectual que está faltando. Por quê? Porque as pessoas terminam se dedicando a esse tipo de coisa, Pablo. E não são capazes de desenvolver o seu raciocínio. Porque eu não sou adepto e eu tenho uma resistência, confesso, à internet, eu uso porque sou obrigado. WhatsApp eu uso porque de determinados grupos eu tenho que fazer parte. mas eu, às vezes, me vejo me recusando a gastar tempo com aquilo ali. Por quê? Porque vai deixar a gente perder o sentido de família, perder o sentido de cultura que a gente precisa ter, de desenvolvimento, que a sociedade cada vez busca menos. Porque isso realmente aliena. E quem sofre somos nós, pastores, né? Porque o que acontece? A pessoa ali que, às vezes, ela está ali tão virtualmente envolvida e que ela não lê, não estuda, perde a capacidade de se relacionar com as famílias, aí o pastor vai pregar no público, falar da história da igreja, falar de assuntos, assim, de doutrina, a pessoa está alienada, né? Elas querem viver no Twitter, são 140 caracteres. Qualquer coisa, mais que meia dúzia de frase, é muito. Porque esse processo, ele é um processo que ele não começa agora. Esse processo de marxismo cultural, ele é antigo. Ele se intensificou a partir da queda do Império Soviético. Mas ele é antigo. E você vê, por exemplo, por que um tempo de aula hoje, ainda hoje, um tempo de aula de manhã é 50 minutos e à noite, 45? É porque há 100 anos, há 100 anos, estabeleceu-se que uma pessoa conseguia permanecer concentrada por 50 minutos. Qual é o padrão hoje? Oito minutos. Você pode observar que toda a mídia está em volta disso. Oito minutos corta para os comerciais. Porque é o tempo que a pessoa consegue permanecer concentrada. Até o pessoal de teatro, eles já disseram que, por muitas vezes, eles no palco percebem que a audiência, como se eles, de repente, todo mundo ficasse desatento. Como se cortasse para os comerciais. Porque hoje a gente não consegue se manter concentrado por muito tempo. Como há 100 anos se conseguia. Então, olha o processo degenerativo em toda a nossa psiquê. A forma como a gente mentalmente foi ficando fragmentado. Onde esse tipo de coisa, esse Pokémon e outras. Eu vi há algum tempo atrás, no Japão. Isso não é coisa só daqui dos Estados Unidos. No Japão, tem um aplicativo lá que o cara tem uma namorada virtual. E o que? Ele não quer ter namorada física. Porque ele está satisfeito com a namorada virtual dele. Porque realiza os anseios, os desejos. Ele, de alguma forma, se sente satisfeito com o relacionamento virtual. E há uma estratégia maligna que atua pelas ideologias. O quê? De fragmentação da família. Disse até que agora, com essa momentânea bloqueio do WhatsApp, aconteceu uma coisa horrorosa. Os pais tiveram que conversar com os filhos dentro de casa. Porque não tinha o WhatsApp. Isso é sério demais. E o que o pastor Flávio está falando é importante, sobre a degradação da consciência do intelecto humano. Porque se você for ver na história do judaísmo, as crianças, adolescentes ali de 6, 10 anos, eles gravavam, memorizavam a Torá. Toda a lei. E hoje em dia a gente não consegue memorizar nem o Salmo 119, né? Que pode ser... A verdade é que quanto mais alienado, mais fácil se manipular, né? É, verdade. Vamos para um rápido break. Fique ligado aí que tem mais notícias no Antenados. Estamos de volta no segundo bloco do Antenados na Geral. Tratamos aqui no primeiro bloco sobre o Pokémon GO. Já quero deixar para você aí essa dica. Não quero ser fundamentalista, mas não deixe seu filho brincar com isso, não. Porque faz muito mal a consciência e a vida espiritual dele e a vida familiar também. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar aqui sobre a igreja inclusiva. Eu quero ler rapidamente aqui esse tópico que fala sobre um antropólogo, que fala sobre o surgimento das igrejas inclusivas. Igrejas que desconsideram os ensinamentos da Bíblia para aceitarem a prática homossexual. E crescem no Brasil, mas existem há quase 50 anos nos Estados Unidos. Já no Brasil, as igrejas inclusivas são mais recentes. A primeira igreja a aceitar os homossexuais foi a Igreja Presbiteriana Bethesda, liderada por Nemias Marien, que acabou sendo expulso da denominação. Foi em 2000 que a Igreja da Comunidade Metropolitana se instalou no nosso país. E assim fixou a primeira igreja inclusiva, hoje, seguida por outras denominações, como a Igreja Contemporânea Cristã, a Cidade Refúgio e a Congregação Cristã Nova Esperança. Para os antropólogos, essa igreja opera pelo empoderamento da população LGBT. Há a intenção política de reposicionar o espaço de protagonismo na própria religião. É a intenção de repensar uma tradição religiosa e é o lugar da população LGBT no mundo, no mundo contemporâneo. E afirma a igreja ter se perdido ao longo do caminho. É possível ser uma igreja inclusiva sem ir no sentido contrário à palavra? Essa fica a pergunta. Como ser inclusiva sem perder sua essência? Olha como é um assunto atual, né? Às vezes, acontece isso. A pessoa acha que o crescimento da igreja inclusiva tem a ver muito com a má administração da própria igreja verdadeira, da igreja visível. A igreja invisível é a igreja visível. A instituição não sabendo lidar com os homossexuais, que uma coisa é o homossexual, outra coisa é o homossexualismo, né? Uma coisa é o cara ter essa tendência, essa fraqueza, outra coisa é o cara defender como verdade e tal. Então, assim, será que a má administração, a ignorância, a limitação de pastores e igrejas em lidar com esse público tem levado a surgir novas igrejas como essa, por exemplo, defendendo esse tema? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado ao tratar dessa matéria por razões públicas e óbvias, né? Nós somos monitorados quando tratamos desse assunto enquanto evangélicos. Eu recebi ontem, por acaso, por coincidência, uma mensagem de uma irmã da igreja falando a respeito da edição de uma bíblia voltada para o público LGBT. E ela chamava a atenção de alguns versículos em que determinadas palavras foram substituídas. E a bíblia não é apresentada à igreja, a bíblia para os homossexuais, não. Então, apresentado como a palavra graça sobre graça, é defesa de uma posição que essas pessoas têm. E a gente vivencia isso nas nossas igrejas. A presença de homossexuais, de travestis, do que seja. A minha igreja, por exemplo, desenvolve um trabalho de acompanhamento dessas pessoas e tem sido um problema para a membresia dita comum. Por quê? Começa pelo uso, me permitam, a seleção do banheiro. Você vai ter que ter um banheiro exclusivo para esse povo? Como é que é a presença de uma lésbica num banheiro feminino? Ou de um travesti num banheiro masculino? No que tipo de desconforto, no mínimo, isso traz para as pessoas? Isso é uma coisa periférica. Eu acho que isso tem mais profundidade. E aí, vamos cair naquele lugar comum que diz que a gente tem que odiar o pecado e amar o pecador. E eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser pregado, tem que ser... E a gente vai ter que conviver, de alguma forma, com essa coisa. Eles próprios terminam se deixando de lado, porque vão criar problemas no meio de uma igreja tradicional. Então, eles preferem ter a igreja deles, em que lá eles não serão incomodados. A igreja sempre caminhona contra a cultura do mundo. Esperar uma igreja que se adapte a toda novidade que surgir, não é evangelho. Senão, daqui a pouco, a gente vai ter que criar uma igreja só para adúltero. É verdade. Uma igreja só para homicida. Não fazendo comparação. Eu digo isso com muito amor e respeito, porque eu tenho um homossexual na família. Que vi criança. Então, uma coisa que eu nem adoto é piada com o homossexualismo. Que eu acho que já é uma brecha que você abre. Deboche. Nenhuma palavra dura. Eu tenho muito amor por eles e um cuidado especial no trato. Seja no meu trabalho, seja fora e na minha família. Eu tenho um homossexual na minha família. E sei a causa, o que surgiu com aquela criança desde o que aconteceu na vida. Não vem o caso aqui. Eu quero dizer o seguinte. A igreja, ela tem um papel muito claro com a Bíblia. Se alguém vai mudar alguma coisa, alterar, que eu faça lá. Nós não temos nada a ver que alguém criou uma igreja, que alguém adulterou a Bíblia. Se é com quem fizer, com quem abrir, é ele, Deus. Nós temos que permanecer na nossa posição. Amando. É bom que se tem um trabalho que venha... A igreja tem que... A expressão que eu usou ali, como é que é? Inclusiva. Inclusiva. A igreja tem que incluir todo mundo. Dentro de uma visão bíblica, cristocêntrica, com amor. E sabendo que o Evangelho transforma. A igreja não vai ter que se adaptar. Olha aqui. Não. Agora, o problema é que a gente não quer ter paciência com o processo de transformação das pessoas. Aí tem que se preparar o público interno que não acredita que o homossexual possa ser salvo. Alguns pecados nós não queremos aceitar que o Senhor pode perdoar e transformar. A gente cria um preconceito, a verdade é essa, uma rejeição, fica preocupado. É quando vem uma prostituta que se converte. A irmã fica preocupada com o marido dela ali. Espera aí. Então a gente tem que entender assim, ou é igreja ou não é igreja. É palavra, é poder, é amor, é oração. E trato, tratar das pessoas. O que acontece é que às vezes tem gente que considera um outro ser humano. Trata como se fosse um outro ser humano. Só que é um pecado, como qualquer outro, só que direcionado. Aí é preconceito. O preconceito rola. Bom, eu penso o seguinte. Essas igrejas, elas não estão recebendo homossexuais para pregar a palavra, para que eles sejam transformados. Antes, é para ser um local onde eles se sintam à vontade na sua homossexualidade. E isso é até reforçado com a mudança da própria palavra de Deus. Então, para mim, em realidade, não há uma igreja cristã. Há uma seita. Isso é uma seita, a semelhança dos testemunhas de Jeová. Porque lá atrás, o Charles Taze e o Russell pegou a Bíblia e fez... Ele não chama nem de Bíblia, não chamava. Tradução das Escrituras Sagradas do Novo Mundo. E aí ele pegou e fez uma adaptação, mudando o texto, para que a palavra concordasse com aquilo que ele pensa. Pensava, porque já faleceu há muitos anos. Mas não é diferente disso. No momento em que você tem que pegar a Escritura, torcer o texto para que ele venha a concordar com o teu comportamento, eu não posso chamar isso de evangelho nem de igreja. Isso, para mim, é uma seita, embora tenha como denominação, pode estar até legalizada, e ser uma pessoa jurídica escrita aí, igreja, fulano de tal, a rigor não é igreja. Agora, a questão do homossexual, nós vamos tratá-los sempre no amor. Toda igreja deve receber o homossexual, seja com qualquer dificuldade. Foi eu ter uma experiência nesse sentido, que eu estava trabalhando com um travesti, trabalhando no sentido da evangelização. Num ponto, num lugar que ele fazia ponto, eu comecei a conversar, ele começou a me dar atenção e eu comecei a desenvolver um relacionamento com ela. Até aqui eu vou chamar de ela. E qual era, eu já tinha conversado com o meu pastor, o que eu vou fazer? Eu vou lá e eu vou pagar um programa. Eu vou lá e vou pagar para ela passar duas horas comigo, mas essas duas horas é na igreja. Isso com o consentimento da minha esposa e com a permissão do pastor. Eu quero levá-la ao culto. E ela não vai perder tempo, porque eu vou pagar para isso. Bom, passou por uma dificuldade ou outra, passou algum tempo, quando eu cheguei lá para procurar, eu descobri que eu já não estava mais ali, que tinha casado com um italiano e tinha ido embora para a Itália. Então, eu perdi. Mas, enfim, seria essa dificuldade, pastor? Porque será que a igreja, a membresia está pronta? Provavelmente não. Mas se eu esperar que ela fique pronta, para que eu possa trazer alguém que tem relacionamento com alguém do mesmo sexo, para eu levá-la para mim, então eu não vou levar nunca. É verdade. Porque pronta não vai estar. Colocação muito boa, pastor Flávio. Pastor Alain, então, baseado nisso, o que a igreja deve fazer? Será que ela deve se levantar contra e chegar lá, anunciar, pregar contra e até lá? Porque também tem o lado da omissão, né? Ah, cada um faz o que quer. Ou a gente deve mesmo se levantar, pregar, anunciar, mostrar que o que eles estão falando vai contra as Escrituras, vai contra o princípio de Deus? Qual é a posição da igreja em relação a essas novas igrejas inclusivas? que tem surgido no Brasil. Eu gostaria de, quem está nos ouvindo, saber que se é homossexual, se é lésbica, ela é muito bem-vinda no nosso meio. Amém. Nós amamos ela. A Bíblia vai falar de uma mulher que foi apanhada no ato do adultério. Os religiosos pegaram as pedras e queriam logo apedrejá-la. Levam ela a Jesus, para ver qual seria o julgamento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher com um olhar de misericórdia, de compaixão, não é? Os seus acusadores vão embora e Jesus fala, cadê os teus acusadores? Não estou mais aqui, nem eu. Vou te acusar. Mas uma coisa, vai e não pegue isso mais. Em outras palavras, homossexual, lésbica, o que seja, vai ser muito bem-vindo. Mas só que há uma coisa que ela deve já esperar. A palavra de Deus vai ser pregada com verdade, autenticidade e a palavra de Deus que vai transformar a vida dela. Nisso nós não podemos se corromper. Nós não podemos pregar para que a pessoa se sinta à vontade no nosso meio. Nós temos que pregar e continuar pregando o Evangelho que transforma, que cura, que liberta, que faz o homem aceitável, não é? Segundo o olhar do Senhor Jesus Cristo. Então, elas serão muito bem-vindas, muito bem-vindas. Mas só que elas têm que se preparar que haverá uma palavra que vai confrontar. E eu fui confrontado quando cheguei na casa do Senhor. Eu tinha muitos defeitos, eu continuo ainda tendo muitos, graças a Deus. E toda hora a palavra de Deus vai consertando, vai confrontando, vai limpando, vai tirando coisas que a gente acha que Jesus aceita, mas Ele mostra para nós. Não, eu te aceito como você está, mas eu vou te transformar do jeito que eu quero. Então, se a pessoa se converte, a gente não deve orientar ela, por exemplo, um homem, um homem sexual que se converte, não tem que procurar uma mulher. Porque às vezes acontece isso, eu atendi pessoas assim, ah, pastor, eu me converti a Cristo, mas eu não tenho nenhum desejo por mulher. Eu não quero, eu não vou obrigar essa pessoa a casar. Não, permaneça no Estado como está, como o Nucco, né? Porque por amor a Cristo, não seria diferente, por exemplo, ainda que uma pessoa hétero, mas de vida devassa. Quando ele conhece Cristo, o que ele vai ter que fazer? Colocar a devassidão de lado, e ainda que permaneça solteira. O que acontece de pessoas orientarem, né, pastor, as pessoas homossexuais a casarem, sendo que elas não têm desejo, aí o casamento é uma destruição. Eu vou ser mais duro ainda, eu vou ser mais duro ainda. Não é só homossexual, não. Tem gente que não nasceu para casar. É, é. Ué, hétero que não nasceu para casar. Paulo vai dar esse conselho, ó, é melhor que você então não case. Ou então se você não aguenta, você casa. Tem gente que não tem dão para casar, vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai. Vai servir o Senhor. Eu conheço um grande pastor, que não você está no nome, já faleceu, que foi um grande autor, muito respeitado, e que ele nunca casou. Só que aqui, se você não casar, você não é ordenado a pastor por muitas igrejas. Olha aí. Que se dedicou à palavra. Já um outro líder que atribui, não sei se é brincadeira ou pé, mas o pessoal fala da igreja metodista, é o nome dele? O fundador da metodista? O Wesley. O John Wesley diz que ele só se dedicou tanto ao evangelho, porque a mamãe dele perturbava muito ele, então ele se dedicou mais ao evangelho para não sofrer tanto. Olha aí. Tem essa história. Vamos para um rápido break aí, a gente volta já já. Ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se acorda a mim. O nome que é santo, maravilhoso. Estamos de volta a mais um Antenados Notícia, e agora nós vamos tratar de um assunto bem atual e para a igreja cristã, no mundo inteiro, é considerado um prejuízo, né? Eu vou ler aqui a notícia que foi no ar essa semana, que diz assim, Apesar da proibição, evangélicos russos avisam que continuarão a evangelizar. Os evangélicos da Rússia disseram que estão determinados a pregar o evangelho e cumprir a grande comissão. Mesmo com as novas leis sancionadas pelo presidente Vladimir Putin, a legislação proíbe a evangelização fora das igrejas. Milhares de igrejas em toda a Rússia fizeram campanhas de oração e jejum em julho, pedindo a Deus contra a lei assinada por Putin. A justificativa do governo é que o objetivo de restringir a propaganda religiosa seria impedir a propagação do terrorismo e do extremismo, pois se aplica a todas as fés, incluindo o islamismo. A lei proíbe todas as atividades evangelísticas fora do espaço de culto, portanto, cristãos não podem compartilhar sua fé com os outros, livremente, nem mesmo a internet. Quem desobedecer terá de pagar multa que pode chegar até 2.500 reais. E se for uma organização, o pagamento será de até 45 mil. Caso seja estrangeiro, pode ser até deportado. Então, isso aí está parecendo que é mais um cumprimento das escrituras. Interessante que a Rússia fica mais ou menos 16 horas daqui. Então, assim, é tão perto. A pessoa só chega no Brasil. O caso lá é que tem terroristas chegando, então eles estão com medo de aumentar o número de terrorismo. Então, eles querem já que, para evitar, tem que proibir todo tipo de religião, proclamar, carregar a Bíblia, evangelizar com folheto, proclamar pela internet. O que vocês acham sobre essa decisão desse presidente? Eu acho que é quase... Em realidade, é para atingir os cristãos mesmo. Porque a Rússia, ex-União Soviética, durante o período do comunismo, o evangelho era proibido de ser pregado. Muitos pastores foram presos, mortos, deportados para a Sibéria, onde eram colocados nos famosos gulags, que eram os centros de concentração, a semelhança do que tinha na União Soviética, ou melhor, do que tinha na época de Hitler, na Alemanha, os campos de concentração, que, por sinal, Hitler aprendeu com os comunistas. Ele trouxe de Stalin o modelo de campo de concentração e fez adaptações para colocar o gás lá que matasse as pessoas. Então, esses campos de concentração continuaram e continuam existindo até hoje, porque a Rússia não é uma democracia. O Putin é o antigo czar, é um verdadeiro imperador lá. A democracia da Rússia é de mentirinha. E, com a queda do Império Soviético, o evangelho explodiu, seja tanto pelo lado protestante quanto o católico apostólico romano. Porque, apesar de toda perseguição, os comunistas nunca conseguiram extinguir totalmente a chama do cristianismo dentro da União Soviética. E, após a queda desse Império, aquilo que estava represado voltou com força. Então, a multiplicação de igrejas, de missionários, e o próprio crescimento do cristianismo dentro da Rússia começou a assustar eles. Então, porque, como a Rússia é uma ditadura disfarçada, o que a gente vai pregar? A gente prega a liberdade, a democracia, a igualdade, e esses valores cristãos que batem de frente com o próprio governo russo, onde o Putin é um imperadorzinho disfarçado. Então, apesar de eles dizerem assim, que isso também vale para os muçulmanos, mas o islamismo dentro da Rússia é praticamente inexistente. Então, no final das contas, quem vai pagar o pato são os cristãos mesmo. O objetivo é perseguir a igreja, sem nenhuma dúvida. E a posição de um pastor como esse? Será que ele deve enfrentar, obedecer a palavra com a grande comissão, ir para a rua, pregar o evangelho e sofrer as consequências? Ou até adotar outras estratégias, né? Que é nos lares, através de células, através de reuniões nos lares? Porque acontece, vai depender de cada pastor. Mas, na posição, como pastor, se você estivesse... Eu acho que essa posição deveria ser tomada lá atrás. O que o Brasil tenta fazer aqui, às vezes, ainda bate em líderes que se propõem a se manifestar politicamente. A gente leva lá do por lá do interesse pessoal. Graças a Deus, o Brasil, com todas as nossas dificuldades, temos homens que estão botando a cara aí, brigando e disputando e percebendo a intenção de se fazer esse cerco aqui. Existe isso. Há casos e casos. Há interesses e interesses. Mas existem homens sérios, que, inclusive, são perseguidos. Temos um caso desse recente, do pastor, do meu pastor, que está sendo perseguido, porque se manifesta publicamente contra as coisas que estão acontecendo no Brasil. Agora, se esse movimento viesse da França, eu até diria que era uma coisa mais, meramente, com o islamismo, por causa do crescimento que está tendo lá. Bem dito pelo pastor, lá na Rússia eu acho estranho dizer que o islamismo está com essa força. Por que não está? Até porque o homem é mão de ferro. O método dele lá é muito mais direto. A França, hoje, daqui a alguns anos, você vai ter lá, o maior número de população vai ser ligado ao islam. Porque o francês não quer ter filhos. E eles gostam de fazer filhos. Eles multiplicam. Sem falar os que chegaram de fora lá e... Esqueci o nome dela agora, que é responsável pela segurança lá, uma mulher, inclusive. E ela vem falando dessa dificuldade que a França vai enfrentar e está enfrentando com o islamismo. O Brasil, hoje, nós já temos aqui, no triângulo ali da nossa ali, da Trícipe Fronteira, já está alertando. Nós já temos vários focos aqui. Se o Brasil não abrir a mente dele, sobretudo com a iniciativa da Igreja, da Igreja, porque você vê, já não pode ir na Rússia fregar fora. Daqui a pouco você não... Começa... É o cerco... Todo cerco de guerra não começa dentro. Começa de fora para dentro. Daqui a pouco não permite evangelizar aqui e a gente degradando entre nós. igreja contra igreja, pastor contra pastor. E na hora que é uma guerra comum, que é a liberdade de pregação do Evangelho, tem que saber separar isso. Que agora, queira ou não queira, isso passa pela política, não é só oração. Visão política, visão de país, visão de povo. É verdade. Se chegar aqui no Brasil, uma situação como essa, será que a Igreja ia reagir de que forma? Porque ela pode reduzir, com certeza, os falsos cristãos, que às vezes permeiam as nossas igrejas, já está difícil demais. Porque acontece, a teologia da prosperidade acaba atraindo muita gente por comodidade, por propostas de um Deus que pode abençoá-las. Aí, quando vem estreita o caminho, a porta estreita a mais, você acha que pode trazer prejuízos para a nossa comunidade cristã? A toda ação corresponde a uma reação. Se ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. No caso que você acabou de mencionar, seriam reações negativas, simplesmente eu vou abandonar, vou deixar e não quero saber mais disso, porque já chega de sofrimento. A reação positiva, a Igreja sempre vai encontrar, historicamente é assim. Quando você ouve dizer em países, na própria Rússia, no tempo do comunismo, principalmente, a Igreja sabia encontrar o seu caminho. As células são um caminho. Na China é assim também, hoje em dia ainda. O que a gente percebe na Rússia é uma continuidade. O Putin, como foi dito aqui, já ele é um kizar, ele é um ditador, que nome se dê, mas ele sai de uma posição para a outra e é ele que está mandando sempre. Então, a desculpa do terrorismo possível de acontecer é simplesmente uma desculpa. No fundo, ele quer amarrar a coisa de forma que ele não venha a ter consequências. A hipótese no Brasil. Nós temos uma diferença de povo em relação a isso. A nossa composição social é bem diferente do povo russo. Mas nós, como Igreja, teríamos a mesma situação. Os que permanecessem fiéis, encontrariam um caminho de continuar a propagar o Evangelho. Não pode ir na rua? Ninguém me proíbe de falar com o Pablo. Até porque a gente não tem como colocar alguém do meu lado, se ele vai falar do Evangelho para o Pablo. Não. Eu vou falar do Evangelho para você. consequências, a gente poderia sofrer. Uns poucos, talvez, poderiam sofrer. Talvez o arrochamento do impedimento viesse a fazer com que alguns até abrogassem da fé. Mas o crente verdadeiro, ele vai terminar encontrando um jeito de falar. Hein, Pastor Alain? Tu acha que, então, os cristãos lá da Rússia, eles devem ficar endividados? Porque, sabendo que essa dívida... 2.500 reais, né? Sendo cobrado por pregar o Evangelho. Acho que eles devem ser endividados ali, porque essa dívida é na terra, mas no céu, né? O galardão que ele vai receber de Deus e pregar o Evangelho. Assim, como é que você acha que deve lidar? Como é que esse povo deve lidar com essa situação aí que, aparentemente, é contrária? Mas se você olhar para a Bíblia, quando teve a perseguição lá em Atos 8, né? O que aconteceu? A igreja até cresceu, né? Existem perseguições que são estratégias até de Deus para um crescimento, para um despertar, para um acordar. Às vezes, até um avivamento mesmo para a própria comunidade. Mas, nesse caso aí, como a gente não tem exatamente o discernimento se é Deus ou se é o diabo, como é que o povo russo pode lidar com essa situação dessa perseguição aí, desse restringimento, né? Em relação à pregação do Evangelho. Irmão Pablo, você respondeu falando tudo o que iria falar agora. Iria dizer o seguinte, em todo o tempo que houve perseguição da igreja, sempre houve crescimento. Houve um avivamento. A perseguição levou o povo de Deus a orar mais, jejuar mais, confiar mais em Deus, se aproximar mais de Deus. E tudo isso, por consequência, gerou um crescimento, né? Um baby boom. Crescimento espiritual, crescimento numérico. Então, nós vamos ter uma boa notícia em breve, muito em breve, de que a igreja evangélica na Rússia cresceu. Glória a Deus. Vamos nos preparar para isso. Agora, eu vou responder a sua pergunta num fato. Morei seis anos na China. Como meu pai é diplomata, e todos os pais que nós passamos, nós demos a oportunidade de morar seis anos na China. e eu já era cristão, era já evangélico, enquanto os meus pais eram católicos, apostólicos, romanos, mas eu já havia me convertido. E naquela época, na China, os chineses não tinham nem direito de ter contato nenhum com os estrangeiros, para não se contaminar com a cultura, e etc. Mas só que eu tive a oportunidade de ter contato com alguns cristãos chineses. Aí, quando eu perguntar para ele, mas como que vocês estão driblando a situação, etc., eles falaram o seguinte, Deus nos deu estratégias. Qual foi a estratégia? Culto dos lares, pequenos grupos. Então, há um meio de fazer com que a igreja venha a crescer. Eles precisam pedir a estratégia de Deus, pedir a Deus de dar direção como que eles vão driblar os empecilhos que Satanás está colocando na frente dele. Agora, vamos lá. Se, por acaso, eles pedirem a Deus estratégia, estratégia, não tiver resposta, já tem uma resposta bíblica. A igreja não fica entre quatro paredes. A Bíblia diz ir de pregar o Evangelho. Então, melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, as leis dos homens não é maior do que... Eu só queria salvaguardar uma coisa aqui no Brasil. Porque esse despertamento da Rússia serve para nós. Sim. O que mudou lá? O que está mudando lá? Uma lei feita por um... Homem. Presidente, por um homem. Por quê? Política. Aqui, nós podemos olhar para lá e nos posicionarmos de forma política para impedir que chegue a esse nível. Para não ter que criar estratégias. A nossa estratégia hoje é a pele de ser política. Se posicionando politicamente de forma a proteger. a igreja precisa de proteção. Então, deixa bater. Não é a igreja que precisa de proteção. Eu, como cidadão cristão, preciso proteger a minha liberdade. E isso passa pela política. Concedência política, posicionamento política e escolhas corretas políticas na urna. Para que a igreja não tenha que enfrentar o que a Rússia está enfrentando. Para nós, ainda dá tempo. É verdade. A gente precisa ir para um rápido break, mas a gente já volta já, já. Último bloco. Fiquem ligados aí no antenado. Notícias, acho que tem coisa boa aí para você ainda no último bloco. Fique ligado. Voltamos ao último bloco do Antenados na Geral. Tratamos aqui... Antenados, perdão, Antenados Notícia. E tratamos assuntos aqui muito importantes. No último bloco, falamos aqui sobre a perseguição da igreja na Rússia. E esse último bloco, eu vou falar sobre uma muçulmana. Eu quero até ler aqui para vocês sobre essa muçulmana, que ela é ortodoxa, mas se converteu ao Evangelho e acabou sendo morta pelo pai, mas Jesus ressuscitou ela. Vamos fazer a leitura rapidamente aqui dessa notícia que saiu essa semana. A jovem que sofreu tentativa de assassinato pelo pai muçulmano relata Encontro com Jesus. O testemunho de uma jovem criada no islamismo e assassinada pelo próprio pai por se recusar a aceitar um casamento arranjado tem sido contado por missionários em todo o mundo. Como prova do poder de Jesus, a jovem foi agredida pelo pai ao recusar o casamento. E como ele achou que ela estava morta, jogou um poço para que quando os familiares sentissem falta dela pudesse afirmar que acreditava que ela havia fugido para não se casar. De dentro do poço a jovem teve um encontro pessoal e marcante com Jesus e lá mesmo se converteu entregando sua vida a ele e foi resgatada por um casal de missionários que haviam sido impelidos pelo Espírito Santo a ajudá-la. Deus nos faz passar por situações como essas para que possamos conhecê-lo. Olha só que interessante. O que aconteceu? Você sabe que a cultura lá era essa. O pai tinha várias mulheres e várias filhas. Ele pega e vendia as filhas para homens ricos para arrecadar dinheiro. E aconteceu um caso de que essa menina filha desse pai ela recusou casar com um homem rico. E o pai o que fez? Bateu, expulsou ela de casa e até assassinou segundo os relatos. E dentro desse poço lá amarrada no saco preto ela teve um encontro milagroso com Jesus e Deus enviou dois missionários para ir lá e resgatar ela. Então assim, a gente falou no último bloco, no penúltimo bloco sobre a perseguição na igreja. E agora nós estamos vendo que independente da perseguição a obra de Deus continua sendo realizada e vidas continuam sendo salvas. Então assim, vamos falar um pouquinho sobre esse caso sobre essa menina que é ortodoxa obediente às leis da religião dos seus pais e milagrosamente teve um encontro com Jesus. Segundo o relato dela ela disse que no colégio teve uma amiga que estava evangelizando ela só que ela rejeitou não aceitou a palavra da amiga que era cristã que era inclusive dessa igreja desses missionários que resgataram ela. vamos falar um pouquinho sobre esse milagre da salvação como que o homem não pode impedir o agir do Espírito Santo na vida de um ser humano independente da estratégia de Satanás independente da obra do diabo da perseguição humana a obra de Deus o reino de Deus vai continuar sendo proclamado não é verdade pastor Flávio? Sem dúvida porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja e a igreja continua ao longo da história Deus vai Deus que é o condutor da história ele faz com que se cumpra os seus desígnios porque Deus é soberano você vê o caso dessa jovem e de tantos outros aquilo que às vezes a gente enxerga como mal é bem porque a nossa visão é sempre turva olha por exemplo aquela menina que era escrava era de Israel e escrava na casa de Naamã isso é o Deus da providência que queria curar Naamã e que ele fosse alcançado pelo evangelho segundo o velho testamento através do que? da palavra daquela criança que estava lá dentro que era escrava ela tinha a sua senhora quer dizer havia uma relação ali entre escrava e a sua dona e ela cita o profeta em Israel nós vemos por exemplo nos Estados Unidos melhor na Alemanha saiu uma matéria no jornal Globo essa semana a quantidade de conversões em massa que está tendo dos muçulmanos lá não só ao protestantismo mas também ao catolicismo romano que é pessoas que foram refugiadas e que os irmãos os missionários os padres os pastores estão pregando e eles estão recebendo Jesus como seu salvador porque se a igreja não vai até eles Deus manda eles até nós quando a gente olha para a história para o quarto e quinto século os nossos irmãos a igreja celta na Irlanda que ganhou a Inglaterra e foi ganhando toda a Grã-Bretanha mas parou a obra missionária por ali o que Deus fez eles não foram até os vikings até a Escandinávia Deus mandou os vikings até eles e lá alguns se converteram e voltaram para a Escandinávia como cristãos então Deus move pessoas de lugares para que o objetivo deles seja alcançado porque aqueles que o Senhor já predestinou no eterno passado para a salvação um dia isso na vida no fato histórico acontecerá na vida dele assim como com essa jovem é impressionante como que na história da igreja cristãos morreram pisados por leões massacrados por toros mordidos por cães e a igreja em dois mil anos só tem se desenvolvido e crescendo a gente fala muito de algumas mortes como é o caso a gente falou no primeiro bloco sobre um dos blocos sobre os homossexuais são perseguidos e mortos e de fato acontece mas o número de cristãos é enorme ninguém fala no mundo todo coisa absurda e Deus cumpre o seu propósito essa mulher é linda a bíblia fala de casos como esse Paulo que perseguia passou a ser perseguidor uma vez foi preso chicoteado e a meia noite o camarada que tinha dado uma coça nele ele vai o carcereiro e ele evangeliza aquele homem o homem se converte ele é a casa dele quem de nós não está sujeito a passar por uma dificuldade isso serve para que aqui no Brasil eu sempre trago para a nossa prática a gente às vezes reclama de tão pouquinho qualquer coisinha que ele deixa a igreja nós ainda não temos uma perseguição aberta nesse aspecto dura desse jeito e aproveitamos para evangelizar nós temos dois minutinhos queria ouvir uma palavra do pastor Joel e do pastor Alan a respeito desse assunto eu só posso acrescentar que é o poder de Deus neste caso que foi trazido para a gente e não há possível e necessária atuação na frente a gente vai ter que confiar sempre em Deus e não abrir mão dos nossos valores do bem maior que nós temos que é Jesus Cristo amém pastor Alan Deus tem os seus meios de alcançar os seus escolhidos e ele usou um meio que a gente poderia ver ela sofreu demais mas só que o resultado foi muito melhor do que tudo que ela passou ela vai esquecer tudo isso então a gente não pode esquecer esse sofrimento o que acontece para o mundo todo essa notícia para a igreja chegou até nós chegou até nós então assim o sofrimento não vai parar a igreja não vai a gente tem que determinar crer nessa verdade no coração das pessoas o sofrimento não para a igreja não desvia ninguém o sofrimento o que desvia o homem é o pecado o que afasta o homem de Deus é o pecado então você que está nos ouvindo aí ouviu esse antenado de notícia tenho certeza que você foi muito abençoado não desista independente da perseguição não desista independente das afrontas você é um cristão salvo pela graça de Deus então persevere persevere nessa fé que Deus lhe deu e proclame para o mundo inteiro apesar das circunstâncias eu quero agradecer aqui a presença do pastor Flávio do pastor Enoque que não é o que andava com Deus mas anda com Deus também hoje né ainda está aqui ainda tem andado pastor Alain Cramo obrigado pastor Joel Brito Deus abençoe também foi um prazer ter vocês aqui conosco no Antenados Notícia Deus abençoe Inimigos não podem nos derrotar Inimigos não podem O general já venceu lá na cruz pra salvar Eu e você Juntos pelo sangue Nos control da morte Cristo nos salvou A vitória vamos viver Vamos viver Vamos viver Vamos viver